olá galera do youtube marconi souza na área galera galera hoje é 25 de julho de 2023 hoje é terça feira aí galera tinha acabado de abastecer colocado um diesel comum aí na máquina aí eu vou mostrar pra vocês o trajeto aí do km 642 até o km 638 aí eu tô saindo pra pegar a BR no sentido norte aí eu vou mostrar um pouquinho da BR pra vocês BR 135 município de Curvelo esse posto aí é o posto flash lugar bacana quem tiver aí no norte de minas tiver passando de curveiro tem esse posto aí quiser parar tem um restaurante bacana aí com churrasco lugar de tomar banho banheiro pra companheira aí quiser usar né o ônibus aí da transnorte deixa ele passar pra embora né galera tá afim de atrapalhar a viagem de ninguém isso aí eu do lado esquerdo aí o pessoal tá fazendo uma uma estrutura aí é a via aí tá fazendo né do lado direito aí o pessoal já tá preparando pra colocar o asfalto aí galera essa aí a câmera nova hein tá aprendendo a mexer ainda vou caçar uma posição melhor aí pra ela a extensão aí pessoal trabalhando aí é bem grande viu e aí eu tô andando a 80 80 por hora da impressão de tá mais rápido mas não tá não a 80 isso aí eu tô indo no sentido norte mostra claro hein relembrando aí quem gostar do vídeo já vai sentando o dedo no like pra ajudar aí no final do vídeo se gostou já deixa um comentário lá um coraçãozinho um joinha qualquer coisa lá beleza fazer uma edição aí para ver se eu coloco esse vídeo hoje para vocês gravei hoje vou colocar hoje é por aqui já tem um pessoal trabalhando aí do lado direito né tem duas turmas aí trabalhando só que a m640 aqui eu dei uma paradinha rápido né já tem que sair fora rapidinho aqui já correr na outra lá né já correr na outra lá é que tem um eucalipau plantado aqui um cheiro até bom galera cheiro de eucalipto que você vai chegando por nós tem muito eucalipto aqui plantado a celulose a empresa plantar né mexe com eucalipto aí carvão celulose e tudo mais essa imagem que eu gostei galera por isso que eu vou postar para vocês aí precisa avaliar aí como é que tá o vídeo beleza já tem que sair fora rapidinho esperar um carro passando e tem que sair fora e aí o que é eu posso ficar olhando para o céu aqui nós tem que andar rápido um abraço aí a todos meus inscritos aí galera então galera quem gostou desse pequeno vídeo aí já vai deixando o like para ajudar o marconi já deixa um joinha lá nos comentários quem tiver com celular quem não tiver deixa um oi lá qualquer coisa lá se você gostou bem se não gostou também um abraço aí galera e fica com Deus aí até o próximo vídeo e aí e aí